Bom dia meus amigos, boa tarde. Meu nome é Paulo Santana, eu sou um dos diretores do PSL, eu resido em São José do Rio Preto e hoje vendo aqui o jornal digital aqui do Bom Dia, eu acompanho o jornal aqui pela internet, e eu fui surpreendido por uma denúncia que o Bom Dia está fazendo com relação, envolvendo o nome do PSL. Então como diretor do PSL, eu que agora no final do ano eu montei o diretório do PSL na cidade de Valentim Gentil, eu e mais alguns amigos meus, nós fundamos o PSL lá, e é um assunto que trata justamente com relação a essa questão de fundação de diretórios. Então aqui a matéria, ela diz o seguinte, Bom Dia recebe denúncia de venda de diretório do PSL. Isso me chamou a atenção, falei, mas que absurdo é esse, né? Então a manchete já me chamou a atenção. E aí lendo a matéria, eu vou dar uma explicadinha aqui, mas vocês podem acessar, isso daqui está no link do jornal Bom Dia, tá? Então lá vocês vão ver a matéria. Essa é uma matéria do dia 24 de janeiro de 2019, tá? Esse senhor aqui, ele se chama Ismael Soares. Esse Ismael Soares, ele é um policial aposentado, tá? E ele é vereador na cidade de Jassi, do estado de São Paulo. Cidade de Jassi é aqui uma cidade coladinha, a São José do Rio Preto, vizinha. E ele saiu, abordando aí, depois da eleição do Bolsonaro, ele saiu procurando cidadezinhas aí que tinham interesse em montar o diretório do PSL, tá? E saiu se apresentando como diretor regional do PSL, segundo a denúncia, né? E cobrando valores pra constituir o diretório do PSL nessas cidades. Bem, gente, como diretor do PSL, eu declaro. PSL não cobra um centavo sequer para constituir diretório, tá? Diretório do partido, seja onde for. PSL não cobra um centavo para adesão. Se você quer ser, você quer ter a tua adesão ao partido do PSL, você quer se filiar ao PSL, o PSL não cobra um centavo, tá? E tem mais. Eu sou auditor contábil, sou perito, né? Sou contador e sou um dos diretores do PSL, né? Estou na diretoria do PSL de Valentim Gentil, né? Aqui em São José do Rio Preto, nós temos aqui várias pessoas aí que estão lutando, levantando essa bandeira do PSL aí por questões de legalidade, por questões pra gente varrer esse tipo de político, esse tipo de política da vida pública, né? Então, porque isso é contra a bandeira que nós levantamos. Nós não queremos mais pessoas com esses interesses. A política não é local de você entrar com interesse financeiro. E muito menos com picaretagem, pra angariar benefícios pessoais. Nós não queremos isso, nós não queremos esse tipo de política. Bem, agora, o fato denunciado aqui é crime. Isso, pra mim, é no mínimo o que eu diria aqui de estelionato eleitoral, tá? Isso é crime. Então, esse senhor aqui, o seu Ismael, né? Ismael Soares, ele tem que se explicar. Ele tem que dar, sei lá, virar público, dar uma explicação. Mas eu acho que esse caso já está indo pro Ministério Público, tá? Então, ele vai ter que se explicar. Por quê? Porque tem vítimas aqui. Como ele não é do PSL, ele não é reconhecido pelo PSL, ele nem é filiado ao PSL, tá? Ele foi eleito, ele é filiado ao Partido Solidariedade. Ele foi eleito como vereador na cidade de Jaci pelo Partido Solidariedade. O vínculo dele é com o Solidariedade. Nós, aqui do PSL, nós não reconhecemos ele, certo? Então, tem a denúncia aqui das pessoas que foram prejudicadas. Onde ele foi? Pegou no dinheiro todo. E essas pessoas têm gravação. Gravaram a conversa com ele e levaram pro jornal. O jornal tá de posse da gravação dessas pessoas, segundo o que tá escrito aqui, tá? Então, são várias pessoas. Pelo que o jornal apurou aqui, o que tá denunciado, ele já levantou 60 mil reais. Foi pegando cinco de um, seis mil do outro, tá? E das pessoas que foram lesadas, até o momento que denunciaram, porque segundo a informação que eu acabei de ter recente, que me passaram aqui pelo AX, tem mais vítimas, né? Mas até o momento da reportagem, as vítimas, o valor levantado aqui, tava na casa de 60 mil. Isso é sério. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Isso envolve o nome do PSL. O PSL é um partido sério, que vem lutando por uma mudança. Nós não suportamos mais tanta corrupção na política do Brasil. Nós somos contra isso. Então, eu me coloco à disposição. Se você, na sua cidade, quer constituir um diretório do PSL, me chame no Messenger, me chame aqui no WhatsApp, aqui no meu Face tem um WhatsApp, me chama. Eu vou constituir o partido do PSL aí, o diretório aí, e não vou te cobrar um centavo, tá? Não existe cobrança. Nós vamos dar a legalidade ao teu diretório, e não vou te cobrar um centavo sequer, ok? E, infelizmente, o senhor Ismael Soares já tinha ouvido falar dele e tudo, né? Mas não imaginava isso. Já tinha ouvido falar que ele era vereador lá em Jaci e tal, coisa e tal. Não conheço pessoalmente. Não sei quem é, né? Mas eu acho que, no mínimo, ele tem que virar público e se explicar, né? E se esse caso for verídico, estiver indo para a justiça, ele vai ter que pagar pelo crime cometido, né? É isso aí. Gente, um bom final de semana, e eu desejo a todos muita paz, muita saúde, e vamos ficar atentos a esse tipo de situação. Nós não podemos permitir mais isso na vida pública. Nós não podemos permitir mais isso, né? Políticos dessa natureza, nós não podemos aceitar. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Um abraço a todos.